Fala galera, sejam bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal do nosso canal Nerd Rect, eu sou o Lindo Você que não vai ser de bem-vindos, já deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Bora pra mais um vídeo aí, ALBK, eu não trago tanto no canal, mas devo trazer porque ó Murio Koshou, Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen, ALBK, mano, com já quase 60k de inscritos, mano O cara merece 100k, mano, o cara é muito bravo, tenta trazer mais ali no canal E coincidentemente ele foi um dos mais votados aí na votação Ele foi tipo assim, empate técnico aí com o WLO, vocês estão noção O mais pedido foi, tinha sido do Crono, né E depois a ALBK com o WLO com 11% dos votos, então bora trazer na ALBK também Murio Koshou, Satoru Gojo, Brabo, mano, só bora um som de Jujutsu aí Do feiticeiro mais forte, né, o chão mais forte, bora Mas antes, se torne membro do canal, apoie o canal financeiramente Um salve pra todos os membros que estão aparecendo aqui Você que está apoiando o canal, você não é só foda, você é bravo, você é cabuloso demais Estamos juntos aí, além de estar ajudando o canal Recebe alguns vídeos exclusivos, outras coisas que estão vindo aí pela frente Se preparem, galera, live só pra membros logo Isso aí, então bora lá, ALBK E sem enrolação, bora vira Voltando, galera, só bora lá, sem muita enrolação Ajustar a iluminação aqui, bora lá Três minutos e dois de som Fonezinho, ou tem que comprar um fone novo, mas aqui já está baga Um, dois, seis e play Pra nem fazer live, porque o microfone está funcionando mais Pega Olha, olha Instrumental fez, edição Deboche, gente, que desbasta Aí ele toca Nossa, mas deboche, tá negocio, tá todo bom, mano Ralei, tem que pegar Eu vou fazer Me fazer Vou jogar Você tem muitas opções Qual é Controlar o rei das maldições Ou morra Pela sua cara, já sei qual você quer Enquanto os dedos dele agora é seu tether Vai jogar você, minha aluna, já tá mergumem no bar Vem frente com a maldição, vai ter que encarra a cara, cara Então, why será a pergunta aqui, ao sinal da você Isso quando eu me venceria irritador, não me!!!! Tá atrapalhando, o meu aluno Então, quem você pensa que você é maldição Se tudo isso hoje ocorra você Vem tentar encostar na minha mão Não dá, não dá, hein? Olha aí o som do mangá, fi! Drago! Mano, o LDK me valueu muito, hein? Dos últimos songs que eu trouxe aqui no canal. Olha os spoilers aí! Ninguém encosta na garota, hoje tá na escolta Os caçam ela, nenhum deles vai fugir do meu domínio Que eles são corajosos, eu tô vendo Não é todo mundo que tenta brigar comigo Recebi um ataque por trás Mas só caçador que tava me seguindo mais Não consegui chegar essa energia a amaldiçoar Não é possível que você não tenha nada Minha garganta foi perfurada Mas a morte sorriu na minha cara Energia reversa, essa dor voltou Devia ter arrancado a minha cabeça Você não vai me ver, você hoje não notou Sinta a voz, mojo Eu sou tocava, moria com o show Enxergo infinito como eu sei zaleu Vão viram boatos, desci, tombojou Falam que ele é o mais satin do mundo Tanto do infinito é quem, 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 quem Pra me enfrentar não é ninguém, quem, quem Rádio vermelho é o vaso, mojo Sá, 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 tombojou Eu sou tocava, moria com o show Enxergo infinito como eu sei zaleu Vão viram boatos, desci, tombojou Falam que ele é o mais satin do mundo Mano, vou até personalizar as cores aqui, ó Os cenários Até personalizar as cores aqui, aquele cenário Deixar tudo já num ambiente só, né É isso aí É isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo, mano Satoru Gojo, né, mano É um dos meus personagens favoritos, eu acho que é o meu personagem favorito De todos os Jujuts, mano É, ele e o Itador, né Eu gosto muito, eu sou um pagapau dos protagonistas, eu tenho que falar isso Claro, mano, só tipo assim É comum, galera, você ser fanboy dos protagonistas, né Pelo amor de Deus, né, mas tipo assim, eu sou um nível além da conta Mas aqui, eu acho que a Jujutsu é um dos poucos aninhos que cai a exceção E Satoru Gojo é o meu personagem favorito Se bem que de Naruto, o meu personagem favorito é o Itachi Vai entender meus gostos Mas é isso Vai gostar do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve ativo Sem nenhuma leve, porque cá foda o link do cara Do vídeo do cara vai estar aqui na descrição para conferir E é isso aí, tamo junto E... Falou! Tchau! 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 Tchau!